Fala galera Meu Deus, é muito vacilão, cara Galera Vou fazer um react do Zé de caixa Porque ele jogou comigo no próximo teste Caramba, pessoal Queria ver esse vídeo aí O que eu vi... Tomara que o barulho não saia alto Então, cara, eu tô muito animado Ele disse que roubou a conta dele Vê esse vídeo aqui, aos 4 minutos e meio Quer ver, ó Só se liga Isso, cara, eu não acredito Ó, vamo ver se aparece eu aí Perto dele E o sorte que ele ficou vivo, cara Meu Deus Ele podia morrer aí E ele gravou ainda, ele tava gravando esse vídeo, cara Isso é muito cagado Eu joguei com ele, tá? Eu pensei que era outro cara que tinha o mesmo nome que ele Orra, cara, eu desacreditei um tempo Por causa... Eu me lembrava que Era Gel, Espaço, Clash Ou quando eu tinha jogado com ele, ó O Valentino 9 matou ele, ó Tá vendo? Matou o Moise É verdade, cara Sério, sério É verdade Esse não é eu Eu tava com o Bo Eu ia puxar ele agora Caraca, moleque Eu vou aparecer agora, lá em cima Eu peguei... Ah, eu vou fazer equipe com esse cara Porque pode ser o Gelicast Caraca, moleque E é o Gelicast Sério, era meu Era eu Oi, Valentino 9 matou outro cara Tá vendo ali? Eu fiquei com 7 pro outro cara Eu não lembro Eu vou pegar mais aqui de 2 Eu vou ficar com 7 Tá achando bem Eu vou ficar aqui em segundo ou primeiro Não sei Eu vou mostrar o replay na coisa, ó Quando acabar essa partida aqui Não, ai Tô muito emocionado Olha eu Olha eu Olha eu Eu atirei Ele vai tá com 200 Eu vou dar um tirinho nele Só pra carregar meu útil Aquele estilo Lá embaixo Ele vai falar Sou bem amigo Vou até aumentar o volume aqui Quando eu falo sou bem amigo Como é que não estouro o áudio? Ele fala, ó Beleza Aqui esse cara aqui, ó Ainda não Tá muito alto o áudio Eu não posso aumentar muito Olha, ó Agora, ó Pega esse aí Top Ai, ai, ai Beleza Calma, deixa eu recuperar aqui Beleza O cara tá realmente me ajudando, velho Ele tá sendo bem amigo Ali, cara Olha o Frank ali, ó Eu comentei, ó Eu vou falar aqui, ó Eu até falo pra vocês, ó Eu, eu comentei no canal dele, ó Calma aí, vamo lá Vamo lá Comentei, ó Aqui, ó Aqui, ó Joguei com o Jaleclerc Com o Jaleclerc Com o Jaleclerc Quem puder, fala pra... Eu achei nem que ele ia me matar, tá ligado? Mas tava tão fácil Me matar, que ele não Tá ligado? Ai, pegou um cinco profeios Tá show de bola Até que não tá tão mal assim, tá ligado? Tô feliz de ter recuperado a conta Sei lá, velho Eu queria ter o padre Todos os Brawlers, né Então, ó Eu vou até ir na contigo da Arminha Que foi hackeada Não sei se... Ah, aqui, ó Joguei contigo, Jaleclerc Eu mandei a... Joguei com vocês, Jaleclerc Ó, tá aqui, né Eu mandei um também Não, eu não mandei nessa conta Mas essa aqui é a coisa É a errada do Brawlers Eu vou entrar nela agora, cara Deixa eu dar um corte aqui Eu vou mostrar pra vocês Ó, galera Essa conta aqui, ó Valente 021 Meu canal aqui, ó Pode ver 5 inscritos Pode ver Eu escolhi os vídeos aqui Não sei se tá aparecendo pra vocês Eu acho que tá aparecendo pra vocês Não sei Mas, galera Meu Deus, eu vou mostrar até agora, cara Eu vou entrar nessa conta aqui com Jale, ó J... Lones Eu joguei com Jaleclerc, cara Tá até meu nick ali Eu vou mostrar meu nick e tudo Na minha conta Raspou raiz das gemas Pegou ticket Gastou tudo Aqui, ó Já joguei com Jaleclerc, cara Eu tinha 300 tickets Não sei se dá pra ver Editar, ó Vou perguntar e escolher Tá vendo, ó Meu Deus, eu vou ver que eu fui Fui na conta errada Ele dá coração, sim Mas não sei se vai dar coração Hum, eu vou até escolher Só falando Eu não vou perceber nem Se eu posso escolher Mas já matei, ó Vou te matar, velho Marca um decolacinho no meu Aqui, ó É, não decolacinho Vem contigo, aqui, ó Eita Eita Se eu sou trouxa comigo, eu vou morrer, velho Eita Se eu esconder Dá pra esconder na boca Eu vou escolher Um, dois Quem puder Se lá, se tem alguém ali Se lá, se alguém vai ver um novo vídeo ali Vai vir... Ah, tô muito alto, vou morrer, louco Se lá, se alguém vai ver um vídeo ali Meu Deus, cara Eu não acredito até Cara Vou escolher tudo aqui Pô, ó Quer ver, ó Não dá pra escolher isso aqui, ó Isso Meu Deus, cara A gente vai comprando o Barstar Do Barstar agora Olha aqui Vamos ver se ele joga comigo a outra vez Vamos reagir, ó Mais do Barstar Ah, vou meter no Barstar Ah, depois eu vejo Aqui, galera, ó Vou achar mais o volume agora Vai dar uma áudio estourado Só Aqui Ai, eu tô muito emocionado, pô Tá, quem puder Sei lá Se lá, se vai ter uma pessoa No mínimo No máximo Raramente, ó Meu Deus, cara Eu tô com coisa nível Classe 8 Ou ele tá com nível Classe 5 ou 6 Daí ele já chegou De mim, ó Cadê? Eu pude... Ah, seu canal Combate duplo Joaço com ele Isso é muito bom Eu tava com burro Tá até aqui, ó Tá, deixa eu ver Avanti 029YT Meu Deus, cara Aqui, ó Avanti 029YT Meu Deus, cara Eu tô mostrando até agora Tá, é... O que eu posso mostrar mais? O que eu posso mostrar mais, cara? Browers Browers Sublo Caraca, moleque Eu vou ver se o Jelly Class tá no clube Vamos ver se... Se dá pra assistir um vídeo dele que ele tá no clube Eu quero entrar nisso Na ele comigo Tomara que ele me responde, cara Quem pudesse... Tá, galera Meu Deus Tô mostrando até agora Mais um diamante Quatro tickets Caraca, moleque Eu fiz amizade com o Jelly Clash no combate Meu Deus Caraca Eu não queria até agora Ele... Ele... Ele fez um vídeo, ó Tá, o que eu posso mostrar aqui? Vai, vai Pensei Pensei, Valentim Growler Clash Fez um vídeo Ah, replay Pensei Vamos ver se tem Notícias Não, não dá pra ver Registro de batalha Ó, quer ver, ó Vamos ver aqui, ó Vocês não vão ver, ó A última... Aqui, ó Trovo e Cési aqui Eu acho que não Jonas Dá pra ver os nomes, ó Zucco Crab É combate Tudo ou nada Foi tudo ou nada É Iagos, né Eu nem sei se... Não é problema Eu acho, né Nével 1 Sei lá Clayton Ó Bakugo Cajax É, mais um Mais outra... É, eu acho que esse aqui, ó Bakugo Cajax, não Vitor Mulher Mat... Cê é louco Matheus, não Não vou acertar agora Tô gravando Ó, aqui, ó Gelli Clash, ó Perfeito Para Ah, chato aqui, ó 3.800 Pode ver, ó Poder 10 Eu vou sensar eles Mandar 2 Um Olha aqui Cara Meu Deus Já que eu vou aí... Sensácio Ó cara, meu Deus Nossa Olha aqui, tem um covo Não tem como Tá no Google Play Hard Eu não vou sentar lá Será que eu consigo Procurar? Meu Deus, cara Play Hard É assim, né? Esse aqui, ó Ah, tem intrigantes Vamos ver Ah, não, esse Só sei que o negócio é meio livre Esse aqui, eu acho Não, cara Play Hard Deixa eu ver de novo qual grupo ele tá Eu não acredito até agora Caraca, meu Deus Qual é essa daqui? Que eu disse aqui Play Hard, caraca, moleque Eu já canso esse vídeo e fico muito feliz Não tem como ver aqui Play Hard uma caveirinha Meu Deus, cara É Play Hard, né? Eu acho que eu não percebi Play Hard Play Hard YouTube YouTube Já fiz um vídeo de Barrow Stars Só um, eu acho Play Hard é uma caveirinha É esse aqui Deixa eu ver Caveira Um intrigante de celular Eu acho que eu acho que não Hum Hum Vamos ver, vamos ver Bruno, não Caraca, tu não sai até agora Play Hard Sai, caraca Olha aqui Duas intrigantes Acho que tem monstros, gente Tem até um bilhão Pode Pode Esse aqui Pode Não é Não é Não é Que os Play Hard 5 Não é Mas eu vou entrar só pra garantir 52 Não é Vai que só tem ele Ah, cara Eu só sei que eu quero entrar no Tem um monte de grupo Cara, eu quero Quero muito entrar no grupo dele Até Eu até falei no grupo dele, cara Vai, vai Fala, né? O grupo que eu já castar Deixa Não sei se ele vai gostar ou não gostar Meu Deus Tá Ò Vai aqui Eu vou Transfer A Vou lajeição Tá Ah, ah Uh, ia Ah, será ! Fui